O que é isso? O que é isso? É importante, mas estarmos aqui realmente como um colaborador do plano e nenhum de nós é colaborador do plano de verdade da forma como é, como está. É preciso uma transformação. Depois dessa transformação, isto começa, se nós estamos numa certa atitude, começa uma certa transformação. Depois outras energias começam a se mover em nós mesmos e começa a haver uma transmutação de situações. Depois começa a haver uma sublimação de tantos estados. E a uma certa altura nós estamos servindo ao plano. A uma certa altura estamos realmente numa situação e numa posição não de habitante da Terra, não de humanidade terrestre. Mas estamos aqui realmente num outro ponto, realmente numa outra atividade. Cada um de nós tem inúmeros pontos para rever. E cada um deve saber consigo mesmo quais são eles. Aqueles que têm consciência que devem ser revistos, já vão revendo. E à medida que se vai revendo aqueles que são conscientes, vai buscando dentro aqueles que não são conscientes. Que são subconscientes. Esses estão mais próximos. Mas precisa que você abra caminho, que é para aquilo que está no subconsciente e emergindo. E aí quando vai havendo esta limpeza do subconsciente, aí começa a emergir aquilo que está no inconsciente. Está mais fundo. Mas para isso, nós precisamos estar muito decididos a não sermos mais como somos. Mas não modificarmos para agradar o outro, compreende? Não você modificar porque você não está cumprindo isso ou aquilo aqui da Terra, aqui do mundo. Isto tudo é óbvio que a gente está fazendo. Mas isto tudo não basta. Isto tudo é preparatório. Isto é um estado preparatório. As coisas começam realmente a acontecer um pouco além do preparatório. É quando nós começamos a mudar. Começamos a nos transformar. Começamos a irradiar outra coisa. E aí temos tudo em que mexer. Não precisa pensar muito. Para qualquer lado que você olhe para você, você vê o que tem que mexer. E aí 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 E aí